Ela terminou, namorei, quer extravasar agora Perguntei pra onde iria, ela disse que não importa E que só quer curtir a vida, tá afim de outras propostas Que só quer curtir a vida, tá afim de outras propostas Vai parando de gracinha e senta logo, só gostosa Vai parando de gracinha e senta logo, só gostosa Ô moça, deixa eu colocar na tua pepeca com força Esquece dos problemas e aproveita que nem mais moça Esse é teu momento, então pode sentar Pode sentar Ô moça, deixa eu colocar na tua pepeca com força Esquece dos problemas e aproveita que nem mais moça Esse é teu momento, então pode sentar Pode sentar Senta vai, senta vai, senta, senta Oi, senta vai, senta vai, senta no colo do pai Oi, senta vai, senta vai, senta, senta Oi, senta vai, senta vai, senta no colo do pai Ô moça, deixa eu colocar na tua pepeca com força Esquece dos problemas e aproveita que nem mais moça Esse é teu momento, então pode sentar Pode sentar Pode sentar Ô moça, deixa eu colocar na tua pepeca com força Esquece dos problemas e aproveita que nem mais moça Esse é teu momento, então pode sentar Pode sentar Pode sentar Pode sentar Pode sentar Pode sentar Vai, 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 vai